Se ele não sabe, os fiéis da igreja do pastor Malafaia ficaram chateados porque não puderam contribuir. Então aquilo foi pago pelo bolso do Silas Malafaia e não teve nada de fiéis ou da igreja de A ou de B. Se é uma coisa que não tem no dicionário do Bolsonaro, é essa palavra medo. Ele não fez um discurso contundente porque era para nós mostrarmos e demonstrarmos para vocês da esquerda o que é uma manifestação ordeira, pacífica e verdadeiramente lutando pela democracia. Aquilo é democracia. Presidente, discordando de muitos dos pronunciamentos que eu ouvi aqui hoje, domingo foi dada uma demonstração ao Brasil de que o golpismo não acabou. Isso foi o que aconteceu na Avenida Paulista e obviamente há uma estimativa aqui politicamente posta porque os cálculos feitos da Avenida Paulista mostram que o ato não passou de 180 mil pessoas. O que, aliás, é um ato grande. É um ato grande, 180 mil pessoas. Mas muito aquém do desejado. Um ato concentrado nacionalmente, financiado, com centenas de ônibus pagos, para tentar dizer que as investigações não podem continuar. Esse ato é a tentativa de dar continuidade àquilo que nós vivemos antes. Aliás, as mesmas pessoas que lá estavam defenderam na CPMI que não houve tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. O senhor Bolsonaro produziu provas contra ele mesmo. Ele admitiu no microfone da Avenida Paulista conhecer a minuta do golpe, a minuta do estado de sítio. E ainda disse que era constitucional. E também se colocou ao lado dos golpistas, porque ele foi o comandante dessa tentativa de golpe, pedindo perdão, anistia para todos aqueles que invadiram o Congresso, invadiram o Supremo e invadiram o Planalto da República. Essa tentativa de anistia, quem se coloca do lado de criminoso, é criminoso. E nós sabemos, pelas investigações que vão sendo feitas e cada vez mais robustas, de que o comandante daquele processo foi o senhor Bolsonaro. Os seus asseclas, autoridades civis e militares de alta patente, que estão sendo investigados pela primeira vez na história e serão julgados. Isso nunca aconteceu antes. Isso sim é o avanço da democracia. Chamar aquele ato de um ato democrático do ato de um milhão. Por favor, não sejam patéticos. Isso é patético. Isso é cinismo puro. Agora, eu posso dizer a vocês o seguinte. Mudou alguma coisa esse ato na correlação de forças? Vai comprimir a atuação do Supremo? Vai impedir as investigações da Polícia Federal? Não mudou nada. Mas o que a sociedade tem que perceber é que ela tem que se unificar cada vez mais é em frente ampla. Que aquele ato não foi. Era um ato isolado dos mesmos. E é preciso ver os parlamentares que lá estavam, que são cúmplices do golpismo também. Todos que ali estavam são cúmplices do golpismo. Sustentando o comandante do golpe para impedir a investigação. Continuar agredindo as instituições, particularmente o Supremo Tribunal Federal. E pedindo perdão para os golpistas. Isso tudo é crime. E como crime terá que ser julgado. Nós estamos aqui para sustentar as investigações, o aumento das provas, o julgamento e a condenação dos responsáveis por aqueles que tentam agredir a democracia no Brasil. Muito obrigada, presidente. Obrigado. 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 estão sendo tão atacados no país, no mundo, com as falas do senhor descondenado Luiz Inácio Lula da Silva, que fez uma comparação vergonhosa, vexatória, trazendo uma péssima imagem para o Brasil internacionalmente. É uma vergonha, senhor presidente, ter um presidente da República que sem dúvida nenhuma... Nós estamos num momento de encaminhamento e eu gostaria que vossa excelência só dissesse como encaminha a minoria que vossa excelência representa nessa casa. Logicamente, nós vamos ter tempo para outras palavras na sequência, porque nós temos uma série de requerimentos e vossa excelência, até por economia processual, pudesse nos ajudar nisso, nós agradeceríamos. Por favor, deputado, é o sim.